Música A Assembleia Legislativa de Santa Catarina está retomando o grupo de trabalho pelo fortalecimento de empresas públicas. Em reunião realizada na quinta-feira, dia 13 de junho, representantes do Sintagre, do Sindasp e do Seagro traçaram os objetivos do grupo para este ano. A reunião de hoje tem como objetivo principal a retomada do grupo de trabalho de fortalecimento das empresas públicas ligadas à agricultura. Essa reunião é composta, essa comissão é composta, na verdade, por membros dos gabinetes parlamentares e também por uma série de outras entidades. Tem os sindicatos que fazem parte da base de trabalhadores dessas empresas, EPAGRE, CIDAS, QSEAD especificamente. E esse grupo tem vários objetivos. Um deles é mais ligado à questão trabalhista, onde nós estamos agora, nesse momento, em plena campanha salarial. As empresas agrícolas do Estado, elas respondem pelo setor da produção de alimentos, todo o setor agropecuário, que é tão bem falado no país inteiro pelo status de sanidade vegetal e animal. Então, a gente conquistou ao longo de muito trabalho esse status. Então, as empresas como EPAGRE, CIDASC e Ciasa são responsáveis por esse trabalho valoroso que os trabalhadores desenvolvem nessas empresas. E por isso a gente quer, além de tratar aqui dos benefícios, direitos dos trabalhadores, também fortalecer essas empresas, para que todo mundo ganhe com isso. Então, os trabalhadores, os agricultores e a sociedade, então, como um todo. Ainda durante a reunião, os representantes dos sindicatos destacaram a importância de estreitar os laços das empresas públicas com o governo e delimitaram os próximos passos do grupo de trabalho. Agora a gente vai fazer um requerimento justamente para discutir a audiência pública que a gente está fazendo, está propondo aqui com os deputados para fazer essa interlocução com o executivo e também o legislativo para buscar justamente discutir o papel dessas empresas. Agora o próximo passo é dentro desse grupo de trabalho, é fazer essa proposta da audiência pública. Obrigado. Obrigado.